Boa tarde, segunda-feira com mais um SBT e você está no ar. E olha, você sabe qual é o nosso lema? O lema do SBT interior é ser feliz, gente. Ser feliz todos os dias. Eu espero que o seu final de semana tenha sido muito bom e que a felicidade dele te acompanhe durante toda a semana, né? A gente começa mais um SBT e você com muita felicidade no rosto. Todos os momentos da nossa vida são momentos pra gente ser feliz, não é verdade? Então a gente começa mais um programa assim, ó, com o pé direito, com energias positivas, porque aí tudo melhora na vida da gente, né? Eu já vou começar muito bem com o meu convidado que está aqui, o prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo. Tudo bom? Tudo jóia? Muito obrigada por ter vindo. É um prazer recebê-lo aqui no estúdio. Alegria é minha de poder participar desse seu programa pela primeira vez, né? É? Então, que gostoso, né? É uma emoção renovada, né? Trago um abraço da Maria Elza pra você. Obrigada, obrigada. Retorne meu abraço pra ela, por favor, viu? Prazer. Prefeito, como eu abri o programa falando, né? O lema aqui do SBT Interior é a felicidade, né? E nós criamos o Movimento Ser Feliz. Olha que maravilha. Esse movimento, ele foi feito pra levar pras pessoas de casa a felicidade em todos os momentos da nossa vida, né? Nesses momentos pequenos que a gente quer, às vezes, tomar banho na chuva, nesses momentos que a gente vê o nosso filho brincar, nos momentos em que a gente recria essa felicidade nas pessoas que a gente ama, né? E essa felicidade, ela vai se tornando uma cadeia. Ela vai passando de pessoa pra pessoa e ela vai levando essa alegria, esse sorriso, né? E esse movimento gera outro movimento que desencadeia essa felicidade. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje até onde a política tá envolvida na felicidade. E pra isso, eu te convido, prefeito, a assistir ao vídeo junto com a gente, que ficou muito legal. Vamos lá? Vamos! Estou sentindo uma sensação Que toma conta do meu coração Estou sentindo descontrolar Um sentimento que ninguém pode tirar Felicidade Tande na rua e levante a cabeça No SBT você só tem a ganhar A felicidade vai te encontrar E você vai ligar no SBT Vem ser feliz A felicidade é um dom que a gente tem A alegria é um dom que você tem também Então vem Joga a mão pra cima e vem ser feliz com a gente E não abra a mão pra felicidade Felicidade é um SBT Felicidade 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 pra você é um SBT Felicidade pra você é um SBT E prefeito, a gente acredita nisso mesmo Que a felicidade é possível Que ela pode entrar em todos os lares E o que te faz feliz, prefeito? O que faz feliz é fazer aquilo que eu gosto Que é poder levar o bem-estar pras pessoas É administrar, né? Eu estou na vida pública há muitos anos, você sabe E querer voltar pra casa é sempre bom também Apesar de viver quase todo o tempo fora de casa Já é um motivo de felicidade, né? Eu sinto bem, né? Vivo muito bem com a Maria Elza Em casa, com os filhos, hoje com os netos Mas eu gosto muito é de poder interferir para melhor na vida das pessoas E prefeito dá esta condição Eu costumo dizer sempre nas plenárias, nas reuniões que estou Quando falo com os meus assessores, com os secretários E com as lideranças da cidade É como é bom nós vivermos no espaço territorial do país Do planeta Terra Numa cidade como São José do Rio Preto Ou qualquer cidade da nossa região E a gente ter esta possibilidade de interferir Diretamente numa situação que pode melhorar Melhorar a escola, melhorar a saúde Melhorar a praça, as ruas Promover eventos em todas essas áreas Esportivas, social, cultural Eu acho que é muito importante Mas é fundamental que todos saibam que Começa nas pessoas, né? Exatamente Porque a gente fica sempre esperando a felicidade Que ela venha de lá pra cá A felicidade tem que ir daqui pra lá Você tem que proporcionar Esta felicidade para as pessoas Eu acho que isso é importante E Adinho, três coisas brifaram a nossa entrevista de hoje Uma delas foi o nosso vídeo Que fala de felicidade Outra coisa que me chamou a atenção Foi aqui no seu livro, né? Adinho Araújo, 38 anos de estrada Do professor Mário Soler Isso Aqui tem uma carteirinha que eu achei aqui, ó União Acadêmica Mahatma Gandhi Vamos ver se dá pra mostrar Que ela é pequenininha aqui, ó Então a gente vai descobrir Eu quero saber depois de você O que é esse Mahatma Gandhi aqui Nossa, olha aí E linkando tudo isso Ó, voltamos lá Voltamos em 1970 É verdade Né? É verdade E linkando tudo isso Tem um líder espiritual Que diz a seguinte frase Que a gente vai colocar agora Aí no vídeo Dá só uma olhada, gente Pode colocar, por favor? A nossa missão na Terra É desejar que o outro Tenha suas necessidades atendidas Que tenha paz, saúde E prosperidade Enfim, que seja feliz Então quer dizer Tá tudo amarrado, né? Tá tudo Você acha que a política, Edinho É uma das chaves pra felicidade? Sim Eu acho que é um grande instrumento A política é arte, né? É ciência É poder se relacionar com as pessoas E hoje é claro que há uma certa rejeição Não a política Política é ciência e arte É fundamental na sociedade Mas a politicagem Sim E também a visão que se tem Não do político O político é alguém Um homem ou uma mulher Que pratica a política Mas normalmente se confunde O político com o politiqueiro Né? E quando que a política É um instrumento positivo? Quando você faz o bem Quando você promove o desenvolvimento Quando você proporciona Oportunidade O que as pessoas querem? Querem ter a oportunidade de crescer Nasça onde nascer Venha de onde vier Tenha as características que tiver Se ela tiver oportunidade E aí quem proporciona Deve ser o poder público Deve ser o Estado Enquanto organização Então por isso que a política Pode ser a porta A possibilidade desta felicidade E você fez referência aqui A uma entidade chamada União União Acadêmica Mahatma Gandhi Eu era estudante Eu era estudante de direito E nós criamos esta entidade Quem que foi o Mahatma Gandhi? O homem da paz Mahatma Gandhi sobretudo Mas era uma paz Que não era passiva Foi quem libertou a Índia Do jugo inglês E ele dizia o seguinte A paz tem que ser algo ativo Em movimento E portanto eu homenageei O Mahatma Gandhi E como tive depois Uma outra entidade no futuro Depois de algum tempo Que era também um grande professor Estou ligado E sempre tive uma preocupação Com a paz A paz que não significa Apenas ausência de guerra Mas significa convivência harmoniosa Respeito às pessoas E a administração pública Ela é uma oportunidade Uma possibilidade De você À medida que você leva Uma boa educação Proporciona boa saúde Oportunidade de emprego São condições básicas Para você viver bem E hoje nós temos aqui em Rio Preto Uma das maiores expectativas de vida Como é viver tantos anos Se não uma vida em movimento Uma vida em sociedade E você tendo a oportunidade De ser protagonista Não passivamente Apenas aguardando Mas você podendo Ser alguém que também Leve essa felicidade Às pessoas Através de uma dessas atividades Social, cultural e esportiva E Edinho Até onde você acha Que uma pessoa Um cidadão Ele deve ser Dono da sua felicidade Protagonista Como você disse Da sua felicidade Por exemplo Existem aqui em Rio Preto Alguns grupos de segurança Como nós estávamos conversando Que fazem a própria segurança Do bairro Entre eles Vizinhos montam grupos De WhatsApp Um cuida da casa do outro Se conversam por esses grupos Deixam as luzes acesas Um cuida da casa do outro Enquanto um viaja Ou chega mais tarde Do trabalho E eles contam Com todo o apoio Da polícia Da segurança Da cidade Mas eles Entre eles Fazem esse cuidado Das casas Eles estão proporcionando A paz Que eles precisam Ali entre eles Eles estão sendo Protagonistas Da própria felicidade Ali Mas contando Com o apoio Da prefeitura Até onde? Porque tem muita gente Que só reclama Reclama e fica esperando E não faz nada Até onde a pessoa Deve buscar Sua própria felicidade Ou até onde a pessoa Deve só esperar Receber isso Da prefeitura Do estado Do governo Então Mira A gente tem que ter Essa exata noção De que nós vivemos Nós temos um espaço Nós vivemos numa rua Num bairro E às vezes A gente quer mudar O mundo Você tem que começar Mudando O mundo Que o cerca Todos nós Estamos localizados Num ponto E podemos dar Uma grande contribuição É próprio Do Brasil E é questão cultural Nós sempre temos Aquela expectativa De que o estado De que a prefeitura A autoridade O prefeito O vereador Nós temos que procurar Ter esta consciência De que nós unidos Um bairro organizado É capaz de ter Ideias brilhantes É claro que aí Pode entrar o poder público Mas eu creio muito Na capacidade Da união das pessoas E de fazer Além daquilo Que é seu dever Nós estamos hoje Numa grande campanha De limpeza da cidade Para que ela não tenha Escorpião Não tenha o mosquito Da dengue Se nós fiscalizarmos Se nós orientarmos Primeiro Vamos tentar Aquelas pessoas Que não tem consciência Você levar isto Nos reunirmos Num prédio público Quantos prédios públicos Tem a sua cidade Tem Rio Preto hoje Quase 500 espaços públicos Ou é uma escola Ou é uma unidade De saúde De esporte Se a comunidade Se reunir ali E procurar Olha Vamos nos organizar Isto é o que há De mudança E que faz a diferença É a organização Do bairro Em comunidade Levando Porque é tão bom A gente estar Com a pessoa De alto astral Não é? Você já conversou Com alguém Que está para baixo Pergunta como vai Ih, rapaz Te leva mais para baixo É uma dificuldade Agora aquela pessoa Que é otimista A gente fala Olha como é bom Encontrar com você Você está sempre alegre Para cima Eu acho que é isto Todos nós temos problema O grande empresário Tem problema O desempregado Tem problema Mas se a gente Tiver esse sentimento Altruísta E positivo Eu acho que é Meio caminho andado Com certeza E a última pergunta Que infelizmente Nosso tempo está acabando A gente não vê Muitos bons exemplos Vindos de Brasília Quando a gente fala Em felicidade A gente fala De se colocar No lugar do próximo Passar a felicidade Pela gente Para depois passar Para o próximo Quando você acha Que os políticos Vão deixar de ser Tão egoístas E começar a ser Um pouco mais altruístas Você vê isso Edinho Depois de tantos anos Na política Eu vejo sim Eu acho que tem Tem maus políticos Mas tem muita gente Boa na vida pública Agora é preciso Que a gente conheça Não votar E aí vem eleições Votar Conhecendo as pessoas Os seus projetos E acompanhando A sociedade tem que ficar Cada vez mais atenta Não por uma notícia Ou por outra Mas procurar saber Da vida Daquele político Quais são os seus projetos Porque tem que ter Esse espírito elevado Porque política significa Fazer o bem ao próximo Mudar a sociedade Para melhor Eu acho que é possível Desde que nós Tenhamos a consciência E acompanhemos A vida Desses que querem Representar Porque representação É algo que tem Uma grande responsabilidade Representar Receber o voto O voto é procuração Você dá o voto A alguém Você dá a procuração Para ele falar Em seu nome Representatividade É prática Exatamente Fazer por você Então eu acredito Eu sou um otimista Por natureza Acredito que o Brasil Tem um potencial imenso Graças a sua população É um prefeito feliz Eu sou um prefeito Muito feliz Porque faço o que gosto E é um prazer imenso Poder E você sabe que Político, prefeito É um poder real Não há um lugar Que o prefeito esteja Que alguém não tenha Uma sugestão a dar Ou um pedido até Ou uma crítica a fazer Então se há um poder real É o prefeito da cidade E quando você tem Amor às pessoas E eu sempre O pessoal fala Mas o pessoal Não te dá sossego Todo mundo te pede Não Eu acho que as pessoas Têm a oportunidade De falar com o prefeito E eu escolhi isso Ninguém me obrigou A entrar na vida pública Desde criança Eu gostava do coletivo Gostava de estar Resolvendo algum problema Ou trazendo alguém Para fazer uma palestra Ou promovendo Uma atividade esportiva E depois Quando me formei A possibilidade que tinha Era a vida pública Por isso tenho hoje 11 mandatos consecutivos E está tudo aqui Olha, não vai dar Tempo demonstrar tudo Mas está tudo super bem O Mário Soler O Mário Soler Nada que eu não tenha Tido uma participação direta Seja na construção Da ponte rodoferroviária Sobre o Rio Paraná Duplicação das rodovias A estadualização da Faculdade de Medicina Aqui de São José do Rio Preto Sempre procurando interferir Dar a minha sugestão A minha opinião Em favor do coletivo Em favor das pessoas E hoje o Rio Preto Tem esse índice maravilhoso De qualidade de vida Nós temos água Com regularidade Tem o esgoto tratado E uma cidade com possibilidades É isso que nós queremos Que seja uma terra de oportunidade Para todos Qualificar a mão de obra E fazer com que o jovem Tenha sonhos É preciso sonhar E para isso É preciso que a gente dê A oportunidade da escola A saúde E esporte É muito importante E uma vida realmente Com expectativa Com esperança A felicidade plena Que vem até nós Edinho Muito obrigada Por ter vindo Bater esse papo gostoso Comigo Foi um prazer E olha gente Fique aqui com o SBT E você Porque tem muito mais Hoje a gente ainda vai falar Se você quer morar Fora do Brasil O que você tem que fazer E também vamos falar Sobre o janeiro branco Combinado? Então não sai daí Que eu já volto já Meio dia e 37 Já estou de volta E você em casa Você quer ter um sorriso bonito? Você sonha com isso? Uma boca saudável? Gente Imprescindível nos dias de hoje Né? Às vezes você está aí Buscando um emprego novo E isso aí também faz a diferença Viu? Na hora que você chega lá Para fazer a entrevista Então presta atenção Porque olha Agora você pode contar Com a clínica dentista Para todos Gente é um novo conceito De clínica odontológica Que oferece serviço de qualidade Com um valor diferenciado Para todas as classes Principalmente Com essa crise Que o país está enfrentando Você fala Puxa mira Eu estou apertado Tal Mas você não pode deixar O seu cartão de visitas Embaixo Que é o seu sorriso A clínica é de alto fluxo Tem 23 profissionais Então você não fica esperando Nem um minuto Você chega lá E já é atendido E esses profissionais São altamente capacitados E já fizeram muitos sorrisos Famosos brilharem na telinha Viu? Fica aqui no centro De São José do Rio Preto Na Bernardino de Campos Número 2664 Bem pertinho da rodoviária Mais informações Você pode ligar lá No 3231177 3231177 Dentista para todos Aqui você se trata Sorrindo Aproveite Não perca mais tempo não Tá bom? Agora vamos começar Com o nosso outro assunto Do SBT e você de hoje Você já pensou Em morar fora do país? Já pensou Em sair do país Para estudar Ou conhecer novas culturas? Agora você já pensou Em morar na Irlanda? É Vamos ver Onde fica a Irlanda? Hum Estamos aqui Vamos lá Pegar um aviãozinho Haha Viajamos até a Irlanda? Se fosse fácil assim, né? Pois é Agora eu vou te mostrar A história de um casal Que fez isso Gente, a Gianda E o André Eles simplesmente falaram Vamos para a Irlanda Mas será que é fácil assim? A gente vai mostrar A história deles E depois conversar Um pouquinho a respeito disso Vamos ver Eu sempre tive vontade De morar fora Aí eu vi que Atualmente O momento atual do Brasil Não está favorecendo muito E falei Por que não Tentar agora, né? E a princípio A gente tinha pensado Na Inglaterra Só que a Inglaterra Tem uma dificuldade a mais Que é a questão Do visto Se você tira visto De estudante Você não pode trabalhar Já aí A gente mudou Para a Irlanda Que fica logo do lado E Possibilita sim Trabalhar Então você pode Estudar meio período E trabalhar meio período A Inglaterra Além dessa questão Do visto Da permanência Ser mais difícil A Libra também É muito alta Então A gente acabou assim Os custos são maiores São maiores Onde que seria O custo-benefício Melhor para a gente Sem ter que Ir para o Canadá Que é muito frio Ir para os Estados Unidos Ou ir para a Austrália Aí a gente encontrou A Irlanda Muita gente veio falar Nós começamos a pesquisar Na internet E aí tudo mudou Aí tudo começou A deslanchar E fazer sentido Assim a gente Levou um tempo Até amadurecer a ideia Falou com a família Decidiu Vamos Aí parece que tudo mudou Clareou e facilitou Aí parece que mudou Uma chavinha dentro da gente E tudo foi condicionando a isso Hoje em dia Com a internet É muito fácil Tem muitos youtubers Brasileiros Que moram fora E que eles Eles te ensinam Passo a passo Tudo que você tem que fazer Explicam a questão Da grana Quanto que você vai gastar Então assim Você consegue montar Um projeto Porque é um projeto Para você morar fora É um projeto de vida É A gente Abriu mão de tudo Praticamente A gente vendeu Os móveis Vendeu os dois carros Pediu demissão De emprego A gente realmente Abriu mão de muita Desapegou De tudo Vamos levar As nossas coisinhas Em quatro malas Apenas Mas a expectativa É de que A gente vai Claro Passar muita dificuldade Com a língua Com a cultura Frio Porque a Irlanda Chove Faz muito frio Mas a expectativa Assim como tudo na vida É de que vai dar tudo certo Boa vida nova Para os dois Que Deus abençoe Mesmo É isso aí Agora o Guilherme Cruz Consultor de intercâmbio Está aqui comigo E vai explicar direitinho Como é que é essa história De morar fora do Brasil Tudo bom Guilherme? Boa tarde Bem vindo Então O casal decidiu Vou para lá Vou para a Irlanda Desapegou Como ela falou Vendeu tudo E ó Bora Olhando assim Parece ser fácil Mas eles já estão Nessa construção De vou ou não vou Faz bastante tempo Qual é o primeiro passo Guilherme Que uma pessoa tem que pensar É no destino É na grana É na condição Que ele vai viver lá fora Tem muita gente Que sonha Em sair do Brasil Para morar fora Ou pelo menos Para estudar Qual é o primeiro passo Que essa pessoa Tem que tomar Eu acho que Eu tenho que pensar em tudo isso Que você falou Primeira coisa O destino tem muito a ver Na verdade Eu acho que é um dos fatores Mais importantes Porque muita gente Às vezes vai Um exemplo Por exemplo Ah Guilherme O fulano foi Para tal lugar E eu quero ir também Porque ele falou Que é demais Realmente Às vezes pode ser demais Mas às vezes pode ser bom Para ele E não para a pessoa Por condição do clima Questão financeira Questão de visto Eu até achei legal Esse casal Esse casal Desapegar tudo É um dos países Para nós brasileiros Você pode estudar E conciliar os estudos Com o trabalho Então você pode trabalhar Se não me engano Até 20 horas semanais Então isso ajuda bastante também Perfeito E ele disse uma coisa legal Que assim Tem muitos youtubers Ou pessoas que moram fora Não são youtubers Mas que colocam seus vídeos Na internet Mostrando as suas experiências De como eles estão Vivendo lá fora Ok Muito bom Para você olhar Para você sentir Como que é na pele Morar lá Mas não pode ser A única referência Né Guilherme? Sim, exatamente Às vezes é legal Você bater um papo Com quem já foi Principalmente E principalmente Não só isso Mas também Pesquisar na internet Hoje a internet está aí Para todo mundo ver Às vezes procurar Uma agência Talvez Se ambientalizar Com o destino A agência Ela cobra Por essas informações Por essas primeiras informações Por esse auxílio Como que é? Como que funciona? Se eu for lá falar com você Olha Guilherme Estou pensando em morar fora Estou pensando em estudar Você vai me cobrar Por essas primeiras informações E você me dá todos Esse auxílio? Não, de jeito nenhum Primeiro O que a gente tenta fazer O primeiro passo É ver o perfil do cliente Certo Porque como até a gente falou No começo do programa A questão do destino Porque depende muito do perfil Às vezes você chegou lá Guilherme Eu quero ir para o Canadá Porque minha amiga Falou que é demais E eu só tenho Mas eu quero ficar um mês Eu só posso ir em janeiro Mas você odeia frio E no Canadá É um dos países Hoje principalmente em janeiro Que tem temperaturas Abaixo de zero Até menos 10 por exemplo Então a primeira coisa A gente vai ver seu perfil Ver quanto você está disposta A investir Quanto tempo Você pensa em ficar fora também Você me ajuda a fazer esse planejamento Exatamente Em cima daí A gente vai ver Um destino ideal para você Porque às vezes você quer ir para um destino Mas não se encaixa Querer não é poder Exatamente Querer não é poder E olha gente O Caio gravou um vídeo para a gente Ele mora em Londres E ele mandou esse vídeo Justamente para falar Como é que está sendo viver lá Ele já está há 4 anos Vamos conferir Olá Meu nome é Caio Sou de São José do Rio Preto E eu moro em Londres Há quase 3 anos Então essa questão De adaptar para um novo lugar Não é um grande problema Para mim Eu me adapto muito fácil Assim A grande questão mesmo Foi a questão da língua Eu não tinha inglês Quando eu vim para cá Mas para conseguir trabalho É claro Você muda de um lugar Você tem que começar tudo de novo Não tem como você Já chegar Sendo gerente Enfim Então você começa por baixo E você vai subindo Conforme o seu inglês Vai melhorando E as pessoas vão te conhecendo A questão do trabalho Ainda mais aqui em Londres Se você tem documentação Não é um grande problema Tem muito lugar para trabalhar Se você não está escolhendo muito Você consegue emprego No mesmo dia Na mesma semana Mas se você é uma pessoa Que está escolhendo trabalho Aí leva um pouquinho mais de tempo Eu adoro morar aqui Eu adoro as coisas daqui Mas ao mesmo tempo Eu sinto muita falta do Brasil Então quando eu estou aqui Eu sinto falta do Brasil Quando eu estou no Brasil Eu sinto falta daqui Mas no geral É uma experiência incrível Eu adoro morar aqui fora Eu adoro conhecer gente Do mundo inteiro Que isso também foi uma das questões Que me fizeram vir morar em Londres Londres é uma cidade cosmopolita Tem gente do mundo inteiro Eu já conheci gente Da Palestina De Israel Do Irã Do Iraque Da Índia Do Canadá Sabe? Da Papoásia Do Havaí Sabe? Então assim Da Noruega Enfim Do mundo inteiro Obrigada Caio Tá vendo só? O Caio já está super adaptado Lá em Londres Agora Me fala uma coisa Guilherme As pessoas que você já atendeu Que foram morar fora Do que eles mais reclamam Do que eles mais sofrem Acho que é saudade Lógico de quem ficou E o que mais? É um pouco dos amigos Do clima principalmente Do churrasco Muita gente fala Do churrasco? Jura? É Principalmente na Irlanda Principalmente em Londres Até porque O que ele falou é agora O clima é muito diferente Do que o nosso Certo Então eu acho que o primeiro impacto É principalmente o clima Para quem vai para esses países Porque é bem mais frio Nublado a grande parte do ano Então é E o calor humano Que Brasil é Todo mundo sabe Brasil é Brasil Não tem jeito Você acha que quem tem condições Deve primeiro fazer uma viagem Para conhecer Para depois decidir Se vai realmente morar? Sem sombra de dúvidas Eu acho super válido Ficar pelo menos duas semanas Ou até um mês Para ver se é aquilo Que quer mesmo Porque até como a gente Disse antes Às vezes a pessoa Vai com uma expectativa Chega lá Às vezes não gosta Por causa do clima Achou que era uma coisa e não é Então se puder ficar Uns dias Super aconselho E o pior problema Quanto a documentação Que eu acho que é importantíssimo A gente dizer também Que você percebe lá na agência É visto É a permanência É trabalho É estudo Mais um visto Por isso que a gente faz Todo esse A gente vê o perfil da pessoa Porque para alguns países Tem que ter visto Tem que ter comprovação de renda Ver se a pessoa já tem faculdade Ou não Às vezes Tem condições Então o visto É uma documentação Para isso te autorizar Você a entrar nele Certo Então a gente faz toda essa pesquisa Para talvez ver um destino melhor Para a pessoa Que às vezes não precisa Por exemplo Na Europa No caso da Irlanda Você não precisa De todos esses requisitos Do visto Por isso que hoje É um país bem mais tranquilo Para você estar indo Para ficar todo esse período De estudo Mais trabalho Ou seja Gente Tem que pesquisar direitinho Tem que fazer um belo De um planejamento Antes de você meter as caras E dar uma louca aí A não ser que você Esteja sozinho E esteja Pense Poxa posso ir Posso voltar a qualquer momento Não vai ter problema nenhum Mas o melhor lugar Para você fazer Essa pesquisa Seria então Na agência de viagens Antes de você Sem sombra de dúvidas Na agência de intercâmbio Sem sombra de dúvidas Muito bem Guilherme, obrigada por você ter vindo Valeu pelo nosso bate-papo Muito obrigado Um ótimo 2018 Para você que ainda não viste este ano Valeu E você que está em casa Quero falar de SPCAP Você mora em Araçatuba Presidente Prudente Toda essa região Então confira só os prêmios No primeiro prêmio Tem o Onix Hat Joy No segundo prêmio Também tem o Onix Hat Joy E no terceiro prêmio Mais um Onix Hat Joy No quarto prêmio Tem 5 HB20 de uma só vez E olha Tem também os giros da sorte Com 10 prêmios De 2 mil reais Lembrando que o sorteio Acontece ao vivasso Aqui no SBT Interior No dia 28 de janeiro Às 9 horas E é uma realização Do Hospital Regional do Câncer Santa Casa De Presidente Prudente É só você comprar Esse certificado aqui Olha Ele custa 15 reais E boa sorte Para você Ok? Agora a gente vai Para um rápido intervalo E na volta A gente vai falar Sobre o Janeiro Branco Importantíssimo Não saia daí Que a gente já bate Um papo sobre isso E gente Preste muita atenção Você que ainda não preparou A sua TV Precisa correr Olha O sinal analógico De TV Será totalmente desligado No dia 28 de março Em algumas cidades Aqui do interior de São Paulo Para você saber Se a sua cidade É uma delas Acesse Sejadigital.com.br Para preparar a sua TV Para o sinal digital Você precisa De um conversor E de uma antena E olha só que legal Gente Muitas famílias Têm direito De receber um kit gratuito Que vem com conversor Controle remoto E uma antena Para a TV digital E não é qualquer equipamento Viu? É um conversor Que deixará a sua TV Com muito mais qualidade De imagem e som Sem falar dos recursos Que permitem Que você tenha interatividade Usando o seu controle remoto Então você vai fazer o seguinte Para saber Se você tem direito A esse kit gratuito Acesse Sejadigital.com.br Ou ligue grátis Para 147 E informe O seu número NIS Que é o número De identificação social No dia 28 de março O sinal analógico Vai ser totalmente desligado E se você não preparar Sua TV Você pode ficar Totalmente sem sinal Então seja digital Ligue grátis 147 Ok? Agora olha aqui Janeiro Branco Chegando na telinha Pois é Você sabe o que é O Janeiro Branco? Vamos conversar Com a Mônica Soares A minha convidada Ela é professora E psicóloga Tudo bom Mônica? Tudo bom Você está aqui do seu ladinho Você está boa? Bem E me fala aí Sobre a campanha Janeiro Branco Para quem está em casa E não sabe o que é O Janeiro Branco Me diga Bom O Janeiro Branco Foi uma campanha Criada em 2014 Em Uberlândia Assim como a gente tem A campanha lá do Outubro Rosa Sim Janeiro Roxo Isso A gente tem Novembro Azul Que é um foco que a gente dá Para algum aspecto aí da saúde Então o Janeiro Branco Vem falar do que? Da saúde mental Porque a gente passa lá Dezembro 31 de dezembro Aquele monte de metas A gente revê toda a nossa vida Então por isso A escolha pelo mês de janeiro Certo Então foi escolhido o mês de janeiro Com essa ideia De que já que começamos Um novo ciclo Um novo ano Então vamos pensar Como está a nossa vida E branco Porque branco Simboliza a paz A tranquilidade Que eu acho que é o que A maioria aí busca Quando a gente pensa Em qualidade de vida E saúde mental E convida também As pessoas A fazerem uma reflexão Entre o seu grupo de amigos Entre as suas famílias A ver se existe Uma das pessoas Que está precisando de ajuda Exatamente Até para poder quebrar Alguns paradigmas Que a gente tem A gente imagina o que? Que saúde mental Quem não Saúde mental É não ter uma doença mental Bom, não é só isso Saúde mental Além de não ter uma doença É ter também Uma qualidade de vida Assim como você estava Conversando com o nosso prefeito Ter uma qualidade de vida Uma boa cidade para morar Segurança Lazer Tudo isso compõe São elementos que compõem A nossa saúde mental Então não é só Não ter uma doença Que é um aspecto importante Já que a gente sabe Que 30% das pessoas Da população mundial É muita coisa Se a gente pensar 100 a cada 30 pessoas Ao longo da vida Vai ter algum problema mental Olha só Pequeno ou grande? É muita coisa E além disso O Brasil é o país Gente, no mundo Que mais tem pessoas Com problemas de ansiedade Olha lá Então como é que eles Levantam esses dados? Não tem jeito Pela venda de medicação Pelo número de consultas A psiquiatria Ao serviço de saúde mental Então levantou-se Que o Brasil é o país mais Podemos dizer aí Entre aspas O país mais ansioso do mundo Caramba Agora a gente cuida De tanta coisa No corpo da gente A gente, como você falou Tem tantos meses coloridos Ao longo do ano A gente se preocupa Com o câncer O aparecimento do câncer Com doenças sérias E muitas vezes A gente esquece Como é que está A nossa cabeça Como é que estão Os nossos pensamentos Será que eu estou depressiva? Será que eu estou ansiosa? Será que isso também pode Às vezes até gerar Uma doença Outra doença física Também, né, Mônica? Principalmente isso Tudo começa pela nossa mente Pela cabeça Então cuidando da mente Cuidando da nossa emoção Do nosso estresse No mundo de hoje É tão difícil Quem nunca tem um estresse Mas cuidar disso É fundamental A gente começa pela mente Para cuidar do corpo A gente sabe aí De muitas doenças Como as alergias As doenças estomacais Aí a gastrite Úlceras Enxaquecas As disfunções sexuais A questão da disfunção erétil Muitas doenças Físicas Tem uma forte ligação Com a parte emocional sim E a gente sabe também Que mesmo as doenças De origem 100% Vamos dizer assim Biológicas Durante o tratamento Se você tem uma saúde mental A chance de você ter uma cura Ou atravessar melhor Essa fase É mais fácil Quando você cuida melhor Da sua mente Então procure sim A ajuda de um profissional Procure sim Um psicológico Cuide da sua cabeça Porque olha gente É o que fica com a gente Na velhice também Na hora lá Que você está sentadinho Bem velhinho Se a cuca estiver funcionando Já é Uma grande chance De você ter uma saúde Mais prolongada Mônica Obrigada por você ter vindo Obrigada por ter dado Essa dica aí pra gente Esse alerta Mais do que uma dica É um alerta E não é só pra esses outros 15 dias de janeiro Que estão acabando 10 dias de janeiro É pra vida toda De janeiro a janeiro O ano todo Exatamente Muito obrigada por você ter vindo Um ótimo ano pra você Tá bom? Pra você também Gente Fica a dica aí E quem achar que às vezes Tem uma dificuldade financeira Pra pagar esse serviço Todos os sábados Na Praça Rui Barbosa Tem atendimentos gratuitos Das nove ao meio dia Excelente O ano todo Não é só agora em janeiro Repete na Praça Rui Barbosa Das nove ao meio dia Tem o pessoal do psicoterapia Na praça Atendendo gratuitamente Todos os? Sábados Todos os sábados Psicólogo é caro Aí a pegadinha Não é mais Boa, adorei Mônica Obrigada Muito obrigada Valeu E gente Vamos falar do seu futuro Da vida profissional Eu também tenho um outro Recado muito importante Pra você E ó, barato Barato A partir de 169 reais Mensais pra você estudar Na Uniplan E só 50 reais De matrícula É, gostou da ideia? Mensalidades de apenas 169 reais Pra você estudar Com professores qualificados Estrutura completa É a melhor relação Custo-benefício do mercado Então se você quer Dar uma melhorada de vida E quer dar um up Na sua carreira Você já sabe, né? Você pode fazer a Uniplan Vai melhorar de vida sim E concluir a sua graduação Sem dívidas Anota aí Porque não tem pegadinha não, viu? Apenas 169 reais Aulas diárias Acesse o site AquiVocêPode .com.br Energia positiva Que gera coisas boas Então vamos ser felizes, ok? Uma ótima semana pra gente Meio dia e 59 Nossa, preciso ir embora Tchau